Os componentes da mesa, plateia onde eu encontro muitas pessoas que num passado recente, porque nós somos relativamente jovens de espírito, representaram relações de amizade e de sintonia ideológica muito importantes, tanto companheiros da Brigada Militar, como do Exército e como da Força Aérea e Marinha, naquele período em que éramos graduados e que começou esse processo que a gente pergunta, mas vem cá, como é que começou tudo isso? Por que que essas coisas aconteceram? Por que que os militares se dividiram? Por que que tinha oficiais com um pensamento, outros com outros e outros no meio, aliás, a maioria? Houve fatores assim, coisas que aconteceram no mundo que influenciaram para isso. A primeira delas era a disputa no mundo entre União Soviética e Estados Unidos. Estados Unidos acampado no Brasil, nas companhias elétricas, enfim, tudo que dava dinheiro era controlado pelos Estados Unidos aqui no Brasil e a União Soviética lutando contra os Estados Unidos. Esta, na verdade, é a raiz de todas as coisas. Aí as pessoas iam tomando posição. Bom, não, eu quero o Brasil livre, eu não quero o Brasil como Estados Unidos aqui dentro e tal, né? E aí veio a campanha do petróleo, do petróleo, do petróleo, do petróleo é nosso. Aí, por lá, veio, falando mais especificamente, porque a evolução dos sargentos. Quando digo sargento, é subtenente, subvenciar de sargento e adjacências, assim. Quer dizer, nós queríamos o Brasil para nós, Nós, as riquezas para o povo brasileiro, queríamos para os Estados Unidos, e a gente via que tudo ia para lá. Aí veio a eleição do Getúlio e os sargentos deram aquele voto escondidinho. Veio todo aquele período, houve uma certa preparação dos sargentos, uma certa politização, os sargentos eram mais da esquerda e tal, uma parte dos oficiais, lógico, à direita, e o grosso dos oficiais ficava no meio, eram os profissionais que não queriam estar nem lá nem cá, queriam a sua carreira, suas promoções, viver a sua vida. E uma parte era decididamente ao lado dos Estados Unidos. E essa fazia todo o possível para nos apontar, todos os que não pensassem como eles, nós éramos comunistas. Então, isso influenciou na politização. Aí veio a morte, o suicídio do Getúlio. Aí a gente já via nos quartéis que os sargentos derramavam lágrimas, assim, bravos, né? E muitos oficiais festejando, parceiros, bargos, livramos, e tal. Mas foi dando oi, o Café Filho tomou a posse, Juscelino foi eleito e tal, e queriam pedir a posse do Juscelino, e aí houve o chamado retorno aos quadros constitucionais vigentes, liderados pelo general Henrique Dufo Teixeira Lotti, que era o ministro da guerra e que resolveu, não, para com o golpe que o presidente eleito vai ser empossado. Ali houve uma outra participação importante. E o processo, assim, de conscientização dos sargentos foi crescendo. Juscelino tomou posse, o pessoal de Alagarta já é cariacana, e a Fábio não se conforma, e tal. Quiseram fazer uma revoltazinha lá, e eles eram da Fábio, né? Aí o Juscelino anistiou, que é para terminar aqui, ele tocou para adiante e foi. Aí o Lotti foi candidato, e o Jânio da turma de lá. Lotti foi candidato da Força Nacionalista, Progressista, como se queiram classificar o grupo de cá. E o Jânio da turma de lá, dos partidários dos Estados Unidos, e tal, liberdade econômica, todas aquelas bandeiras dele. Nós nos engajamos bastante na campanha do Lotti, não era mais o votinho escondidinho, a gente já levava para casa e ia na casa dos sargentos de noite, e tal, e trabalhamos pelo Lotti. Aliás, era uma coisa muito engraçada até, né? Porque os sargentos tinham como candidato um general, que era o Lotti, e os oficiais eram o Jânio, eram o civil. Perdemos a eleição, né? O Jânio foi eleito. Aí o Jânio começou a fazer uma coisa que o lado dele, os golpistas, conservadores, reacionários, como chamávamos, começaram a não gostar. Até que ele condecorou Che Guevara, né? E aí, então, todas as cobras botaram a cabeça para fora, dar uma cega. E começaram a pressionar por demais o Jânio, porque ele, apesar de, na área econômica, estar concedendo as coisas e tal, com os ministros, tudo partidário dos Estados Unidos, né? Ele começou a dar uns sinais de política terceiro-mundista. O terceiro-mundista era assim, quer dizer, tinha a União Soviética, tinha os Estados Unidos e tinha um grupo, liderado principalmente por Neru, da Índia, né? Que não queriam ficar nem aqui nem lá. Então, era o chamado terceiro-mundo. E o Jânio deu umas pinceladas no terceiro-mundo. Bom, aí a pressão desandou total junto com a condecoração de Che Guevara e veio a renúncia de Jânio. E Jânio, que estava na China, tinha que voltar para tomar posse e os ministros militares resolveram fazer o chamado comando supremo, do lado, do comando militar lá, e assumir o poder não possando o Jânio. Ah, os quartéis, gente. Eu nunca vi tanta fervura assim, aquela luta entre nacionalistas e entreguistas, sargentos de massa do lado de cá, uma parte dos oficiais do lado de lá, e uma parte dos oficiais, eram os oficiais nacionalistas, do lado também de cá, e a coisa servia. Aí veio a ordem, Brizola reagiu em defesa da Constituição. E aí começou aquela história, aquela briga dentro dos quartéis, os sargentos desobedecendo, e era uma coisa mais ou menos assim, se o comando está pela Constituição, nós seguimos o comando, se não está, nós nos rebelamos. E aí o tipo de rebeldia era a mais diversa possível, até daqueles que, como aconteceu no 18º RI, foi comandado pelo capitão Amadeu Felipe da Luz Ferreira, rebelou, pegou armas, prendeu oficiais e nós todos juntos. Eu era protagonista, eu era apenas, ele era o protagonista e nós éramos seus ajudantes. E houve muitas unidades que os comandantes generais, lá, por exemplo, de Santiago, o general Bevilá, com a Santa Maria, todos esses seguiram em defesa da Constituição. Então, e tudo estava nesse, foi uma questão de dias, assim, dois, três dias, estava nesse clima, quando veio a ordem para bombardear o Palácio Beratini, matando o governador Leonel Brizola, e tantos, quando tivesse essa frente aqui, estava tomada de gente. tinha, se não me engano, falava na época, em torno de 70 mil pessoas aqui na frente. Foi aí que os sargentos da FAB fizeram o ato histórico de desarmar os aviões, mas eu vou deixar para eles contar como eles estão aqui, e aqui tem alguns deles que tiraram bomba de dentro dos aviões, que murcharam o pneu, então vou deixar para que eles contem. E a coisa ficou de tal forma que, como tínhamos aí uns quantos oficiais nacionalistas, era uma coisa assim, mais ou menos, 10% nacionalista, uns 70% dos profissionais, uns 20% que eram chamados burilas, daqueles que queriam, de qualquer forma, dar o golpe. A pressão foi tanta que o general Machado Lopes, que era, a meu ver, um dos profissionais, acabou tomando o lado da Constituição, e aí virou tudo. que esteve aqui, no Palácio Piratini, comunicou ao ministro da Guerra que não cumpriria mais ordens dele todo o terceiro exército, que era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí se consolidou a legalidade, Jango voltou, tomou posse, e voltou, digamos, a chamada hierarquia, disciplina, para dentro dos quartéis. mas não voltou a paz para lá. A partir dali, adquiriram a consciência muito forte, política, e quiseram ter os seus representantes no Congresso Nacional, em cargos executivos e tal, e tal. Aí eu figuro assim, Getúlio foi na eleição o voto escondidinho, na morte dele veio as lágrimas. Quando foi na legalidade, aí o sargento empunhou o fuzil. foi a expressão assim, máxima de consciência política bem organizada. Mas é aquela história, a legalidade foi meia vitória e meia derrota para cada lado, tanto para os nacionalistas como para os que nós chamávamos de entreguistas. porque nenhum ganhou tudo, ganhou um pouco. E aí a perseguição continuou muito forte. Mas nós resolvemos ter candidatos a cargos eletivos. E eu fui escolhido, houve assembleias de sargentos, e eu fui escolhido para representar os sargentos como candidato a deputado estadual. pedir licença para tratar de assuntos particulares, porque já está transferido para São Paulo e precisava vir para cá sem vencimentos. Aí fez a campanha que os sargentos contribuíam, cada um, para o chamado Comando da Renascença, que era o órgão que nós fundamos para organizar a campanha. cada sargento contribuía com uma parte em todas as guarnições militares, São Borja, Itaquí, São Gabriel, Santa Maria, Bagé, enfim, cada lugar que tinha unidade tinha um comitezinho do Comando da Renascença. Eles tiravam o dinheiro para a campanha e tiravam o dinheiro para manter os candidatos, porque eu e o Leão Serrano, que foi candidato a deputado federal, ficamos sem salário e tínhamos a despesa da campanha, imprimir o folheto, distribuir o folheto, isso tudo era feito por ele. Foi uma campanha assim, tão surpreendente que na apuração não aparecia o meu nome como um dos mais votados, porque era o voto todo espalhado e não era ainda a urna eletrônica. Quando juntaram todos, no último dia é que eu apareci e estava lá eleito em 32º lugar entre os 54 deputados. E já com pedido de impugnação e tendo feito a campanha com uma liminar do TSE para poder fazer a campanha. Bom, aí seguiu essa luta dos sargentos por todo esse tempo, nós lutando para reconhecer a eleição. então a minha área de atuação passou a ser o Brasil. Então eu fazia palestra sobre a elegibilidade dos sargentos em Santa Catarina, no Paraná, em Goiás, em Brasília, no Rio, Pernambuco, Mato Grosso e tal. E a coisa foi tomando vulto. e paralelamente a gente observava que o golpismo trabalhava a todo vapor. Jango defendendo as reformas de base e o outro lado todo, Lacerda, Demar de Barros, Magalhães Pinto, a imprensa em geral, tal, tudo lutando contra, não só, com muito cuidado, porque era o setor armado, mas eles queriam todos os outros. A área, por exemplo, o setor de oficiais da Estado Maior, Superior de Guerra, tudo era absolutamente em sintonia com os Estados Unidos e tal, com o Estado Maior de lá, eles iam dar aula aqui e tal, era uma sintonia absoluta, e aumentava aquele grupo. Diminuía um pouco o grupo dos oficiais nacionalistas e diminuía muito o dos profissionais, porque aquela história, os caras ficavam numa situação muito embaraçosa, e nós estávamos decididos, íamos tocando para adiante, e o Jango tocando a pregação sobre as reformas de base, e, de vez em quando, conversando conosco, como foi no Automóvel Clube do Brasil, no Rio de Janeiro, o discurso que ele fez, teve uma enorme repercussão e tinha mais de mil sargentos. Aí vem o discurso do dia 13, e as coisas foram ficando mais complicadas, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a elegibilidade dos sargentos, mudaram a jurisprudência, porque tinha candidatos que não eram, tinha sargento eleito, prefeito, vereador, por aí, há muito tempo, mas aí resolveram mudar a jurisprudência e dizer que sargento podia votar, mas não podia ser votado. E nós dizíamos, nós pudemos morrer na guerra, mas não representar o nosso povo numa casa legislativa. Seguiu e tudo andava do mesmo jeito, os golpistas acelerando o golpe e nós lutando para que o golpe não ocorresse. aí veio o julgamento do processo esse no Supremo Tribunal Federal e nós perdemos por todos os votos menos um do ministro Hermes Lima. E surgiu a revolta dos sargentos de Brasília. No mesmo dia, os sargentos de lá se revoltaram, prenderam o ministro do Supremo, do presidente da Câmara. Mas foi controlado e, na verdade, essa rebelião de Brasília foi um ato que escapou do controle da gente. não tinha não tinha porquê a gente fazer uma rebelião armada. O presidente da República simpatizava conosco e era do nosso lado, estava comandando a reforma de base e tal, mas esse foi um dos fatores que somou mais pontos para o golpe militar. logo depois veio o motim dos marinheiros, que ali já foi uma coisa meio misturada. Nós já estávamos muito infiltrados pela CIA, serviços secretos das forças armadas e tal, a sétima esquadra já estava na costa brasileira, enfim, a questão estava extremamente grave, mas esse fato agravou, imagina a situação do presidente da República e do governo lidando com todos esses fatores juntos e mais escapar essa rebelião de Brasília. Bom, eu costumo dizer que tinha uma série de fatores e eu vou ver se eu consigo como é que estava quase nesse momento como é que estava o lado nosso e o lado deles, o que tinha de forte e o que tinha de fraco. Então, do lado golpista. Pontos fortes. Bem organizado e com atuação homogênea. Maioria dos oficiais das Forças Armadas. A sétima frota naval na costa brasileira e o apoio do embaixador Lincoln Gordo e o Pentágono. Governadores de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. A imprensa em todas as suas formas, quase toda a igreja católica, as forças conservadoras em geral, a grande maioria dos principais comandos das forças armadas e o Ministério da Guerra acéfalo. O Ministro da Guerra tinha adoecido e teve que se hospitalizar. Os lados fracos que eles tinham, pouco apoio popular, antipatia da base do poder armado, pregação falsa, pois o objetivo era impor o colonialismo. Do nosso lado, o que a gente tinha forte? A presidência da República, a legitimidade da maioria das bandeiras, que eram simpáticas à população, alguns governadores, os trabalhadores através da CGT, o esquema militar representado pelos oficiais nacionalistas, que era importantíssimo, e grande apoio popular. Os nossos pontos fracos, diversidade de objetivos e métodos para atingi-los. Nós tínhamos um grupo relativamente heterogêneo, organização muito infiltrada e ruptura com poder dominante. Então, só faltava para o lado golpista o apoio do povo. Aí vieram as marchas da família com Deus pela liberdade. São Paulo, Rio de Janeiro. Foi para já. Desencadearam o golpe em Minas, a coisa tomou corpo, aí Jango veio para o Rio Grande do Sul e está consolidado o golpe. eu, pessoalmente, quando o golpe chegou, eu já estava em Porto Murtinho, desterrado em Porto Murtinho, uma cidade que fica na barranca do Rio Paraguai, lá na fronteira do Mato Grosso com o Paraguai. Tinha sido condenado há quatro anos por um tribunal militar em São Paulo. Bom, veio o golpe, eu estava lá, solvido e radinho de pilha. Aí ficou, depois eu fui para o quartel de Corumbá, vinha para São Paulo para depor nos IPMs, voltava, aí fui expulso do Exército pelo ato institucional número um e voltei para São Paulo agora para cumprir o resto da pena na casa de detenção no centro prisional do Carandiru, aquele lá onde se matava a gente todos os dias borbotões. Decorreu um prazo, o golpe foi plenamente imposto, aí fui indultado no fim do ano, já tinha cumprido mais de um terço da pena e tal, vim para o Rio Grande do Sul, aqui chegando um mês e pouco depois, tive o meu apartamento arrombado, fui preso e trazido para a PE, a Polícia do Exército. Aí tinha a chamada prisão das tocas, tinha um salão assim, depois tinha uma porta de ferro, um corredor e uma, um buraco no chão, porque era no subsolo, de mais ou menos um metro por dois com a porta de ferro na frente e algumas com um tampão na frente. foi a pior masmorra assim, que eu conheci em todo esse período e em todas as situações, eu estou abreviando assim, mas teve muitas outras, até agora quando recebemos a visita do capitão Amadeu, que é do Paraná, ele me disse ao Moré, eu fiquei três dias lá. No terceiro dia eu estava seriamente pensando na hora que fosse me levar à refeição, eu ia tomar a arma do oficial de dia, do guarda e ia tentar uma fuga de qualquer jeito porque eu não aguentava que colocar um taco embaixo da porta para levantar um pouco para poder respirar melhor lá. Como é que tu aguentaste oitenta e poucos dias naquilo lá? Fui acusado de que estaria planejando a chamada guerrilha de Ipanema, que tinha um pessoal que acabou fazendo isso, nada tinha a ver com a guerrilha de Ipanema. Bom, fui solto, fui trabalhar no GBUX e tive sucesso logo no primeiro mês e no segundo, aí veio uma ordem do general Adalberto Pereira dos Santos para mandar todos os militares expurgados para a rua. Então, fui novamente expurgado. Aí, resolvi casar, fui com a noiva, a senhora Lenir, lá para Rivera, no Uruguai. Estávamos num hotel, quando daqui a pouco chegaram os militares brasileiros, eu fui preso e levado para o quartel para ser ouvido e lá fiquei até alta madrugada e a noiva coitada sem saber o que eu andava fazendo e só no fim da madrugada eu fui posto em liberdade. Aí, eu me formei em direito na Universidade Passo Fundo e fui eleito como orador da turma. Aí, assim que souberam, me chamaram no quartel sugerindo que eu desistisse da tarefa. Aí, digo, não, eu vou cumprir a tarefa que meus colegas me delegaram. Então, na formatura, o prédio da universidade estava cercado e dentro do salão de formatura tinha em cada canto um militar com fuzil na mão. Isso para encontrar algumas proenças. pessoas, né? Então, diante de tudo isso, hoje, aí depois eu comecei a trabalhar, né? e tive relativo sucesso na advogacia, na corretagem de imóveis, e aí eu fiquei em torno de uns 40 anos. Hoje, quando eu falo para vocês, eu vejo muitos jovens aqui, e os meus companheiros lá, a turma já da faixa dos 80, eu penso que está na hora com a ajuda extraordinária da Comissão Nacional e das Comissões Estaduais da Verdade, de começarmos terminar com os restos daquele período triste. eu sugeriria à Comissão da Verdade que no seu relatório incluísse sugestões para que os colégios militares, as escolas de nível médio, as escolas superiores e as de Estado Maior e Superior de Guerra e todas as congêneres da FAB e também da Marinha, tenham cotas que expressem os extratos da nossa população, representando as diversas etnias que compõem o nosso povo. E até um fato interessante como isso repercute, né, que nos colégios militares, os filhos de militares têm preferência, têm prioridade para a matriz. e hoje, isso já é antigo, né, hoje, para terem uma ideia, um número muito expressivo de oficiais superiores e generais são filhos de subtenentes e sargentos ou ex-sargentos. Então, assim como tem esse tipo de representação, pode ter do índio, pode ter do afrodescendente, enfim, das diversas etnias que compõem a nossa população. Sugiro ainda que os regulamentos, os regimentos internos das escolas, dos colégios, que eles sejam reexaminados para tirar desses regimentos, desses regulamentos os restos da luta socialismo e capitalismo, que ainda está por lá, né, e também aqueles restos do regime militar, por exemplo, 31 de março foi uma revolução redentora e tal, que está nos regulamentos, para que isso sejam tirados desses regulamentos, como parte do processo de reconciliação com esses segmentos da sociedade brasileira, que ainda estão com grandes dificuldades na sua relação com as forças armadas. eu entendo que nós devemos ter forças armadas muito bem equipadas, muito bem treinadas, com o que há de mais modernos, nós temos aí o pré-sal, temos o nosso território, nossas minas, nossa riqueza, Amazônia, enfim, nós temos um imenso patrimônio do povo brasileiro que tem que ficar sob a guarda das nossas forças armadas, então por isso, quando eu faço essa sugestão, não tem menor ideia de revanche, faço com o maior patriotismo na certeza de que povo brasileiro e suas forças armadas tem que ser unha e carne, tem que ser orgulho e não é só de uns setores ou de muitos setores, tem que ser de todos os setores, pense dessa forma, pense daquela outra, seja civil, seja sardado, nós temos que ter o orgulho das nossas forças armadas e essas sugestões são bem sinceras, não tem sentido de revanche nem nada, é uma reconciliação que os nossos filhos e netos merecem. Pessoal, eu sei que eu já devo ter atropelado um pouco o relógio, né, mas eu encerraria dizendo que esse meu relato e aqui tem muito mais coisa escrita e tal que eu vou entregar as cópias, e nele eu tive o cuidado assim de não ser mais valente do que eu fui na época que a coisa estava complicada. Tive a preocupação da fidelidade com a verdade, de modo que esses fatos que vai para a comissão da verdade, tanto a nível nacional como estadual, no que me tange seja uma expressão assim verdadeira daquele que, repetindo, quer o seu povo e as forças armadas unidos na defesa da soberania, do território, dos interesses e do povo brasileiro irmanados. O tema que me foi proposto é para vários dias, não é para 20 minutos. Por isso, eu passo para a Comissão Nacional da Verdade e para a Comissão Estadual, um livro que eu escrevi lançando no cinquentenário da legalidade, cujo título é A Legalidade, o Golpe Militar e a Rebelião dos Sargentos. Isso que eu dei pequenos toques está desenvolvido nesse livro e aqui conta muitos outros fatos que era impossível eu contar nesse curto espaço de tempo. Então, para a Comissão Nacional e para a Comissão Estadual da Verdade. Plateia querida, componentes da mesa, me perdoem o exagero, o entusiasmo está sempre com a minha natureza e esse tema me empolga. Então, eu agradeço muito esta oportunidade e espero ter de uma forma ou de outra contribuído. Primeiro, para o trabalho extraordinário que a Comissão da Verdade faz. depois para que a memória receba esses retoques de quem viveu intensamente esses fatos e que esses registros possam ser feitos para que as gerações que estão aí, que vieram depois de nós e as que virão como meus filhos, meus netos e tal, saibam ler e dizer o vovô contribuiu assim para que hoje a gente tivesse bem irmanado nossas forças armadas, nosso povo, as crianças, os jovens, velhos e tal, enfim, que o Brasil dê-se conta de que esse povo é todo irmão entre si, não importa a roupa que ele vista ou aquilo que, ou as diferenças que ele tem no modo de pensar. o importante que essas gerações saibam conviver com as diferenças ideológicas dos seus irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Aplausos. 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 Aplausos.